No nosso canal, você está no canal Dicos de Eleitoral com o Célio Caixeta. Hoje eu vou ensinar a vocês a tirar a certidão criminal eleitoral. Não sei se vocês sabem, a certidão criminal eleitoral, ela não é integrada com os outros órgãos, da Justiça Federal, da Justiça Comum. Então, em muitas hipóteses, os órgãos federais pedem essa certidão para os eleitores. É simples, você vai digitar aqui no Google, certidão de criminal eleitoral. A primeira opção, se já cai no site do TSE, você vai vir aqui, digitar o seu nome, número do título ou CPF, data de nascimento completa, mês, data e ano, nome da mãe e nome do pai. Se o nome da sua mãe ou o nome do seu pai não constar do cadastro, você pode marcar aqui não consta, beleza? Depois você vai clicar em não sou um robô e emitir a certidão. Detalhe, se você errar alguma letra ou dar espaço duplo, por exemplo, aqui, der mais de um espaço no nome, vai dar erro, tá? Basta pôr só um espaço de um nome para o outro, beleza? Se você não conseguir tirar a certidão, pode ser que tenha alguma inconsistência sua com o cadastro eleitoral, você vai ter que entrar em contato diretamente com o cartório eleitoral para emitir essa certidão. Essa certidão é de graça. E no meu dia a dia de trabalho, eu percebo que o pessoal tira muito, principalmente para porte de arma. Geralmente é uma solicitação quando você vai tirar o porte de arma, mas é bom você tirar todas, né? Todas as certidões, inclusive eleitoral, para você não ter problema lá no seu cadastramento, para tomar posse em concurso público, para proposta de emprego, muitas vezes eles pedem, beleza? Espero que eu tenha ajudado. Um abraço, tudo de bom para vocês.